Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo universo de Donald Trump. Vamos desvendar 10 curiosidades sobre sua vida, seus negócios, sua atuação política e seu impacto no mundo. Estão preparados? Então, vamos nessa! Número 10 – A Trump Tower Inaugurada em 1983, a Trump Tower, em Nova York, é um ícone arquitetônico. Mais do que um simples arranha-céu, ela é um símbolo da ascensão de Trump no mercado imobiliário. Número 9 – Atlantic City Nos anos 80 e 90, Trump investiu pesado em cassinos e hotéis em Atlantic City. Apesar de alguns empreendimentos terem enfrentado dificuldades, eles colocaram Trump no radar dos grandes negócios. Número 8 – O Aprendiz Em 2004, Trump virou estrela de TV com o reality show O Aprendiz. A frase, você está demitido, virou um bordão e consolidou sua imagem pública. Número 7 – A Universidade Trump Em 2005, ele lançou a Universidade Trump, com cursos de negócios e mercado imobiliário. Apesar de polêmicas e processos, a iniciativa demonstra sua capacidade de se reinventar. Número 6 – Políticas Econômicas Como presidente, Trump implementou cortes de impostos e desregulamentação para estimular a economia. Essas políticas geraram debates intensos sobre seus efeitos de longo prazo. Número 5 – Acordos Comerciais Trump renegociou acordos como o NAFTA, criando o USMCA. Ele defendia que as mudanças protegeriam empregos e fortaleceriam a economia americana. Número 4 – Coreia do Norte Trump foi o primeiro presidente americano a se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em busca da desnuclearização da península coreana. Um passo histórico e polêmico. Número 3 – Redes Sociais Trump usou o Twitter como plataforma direta para se comunicar com o público, transformando o cenário político digital. Seus posts viravam manchetes e geravam discussões globais. Número 2 – Impeachment Trump foi o terceiro presidente americano a sofrer um processo de impeachment, em 2019 e novamente em 2021. Esses eventos marcaram a política americana recente. E, finalmente, o número 1 – Legado nos negócios Independentemente de polêmicas, Trump deixou uma marca inegável no mundo dos negócios. Seus empreendimentos, dos imóveis aos reality shows, influenciaram gerações de empreendedores. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Deixem seu like e se inscrevam no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima!